O novo preço ainda não está sendo praticado por todas as revendedoras. No acumulado de 2020, o produto chega a uma variação média de 21,9%, ou R$ 6,08, por botijão de 13 quilos. O reajuste repassado pela Petrobras às revendedoras eleva o preço nas distribuidoras atingindo a média nacional de R$ 33,89, por botijão de 13 quilos. Com o estoque comprado antes do aumento, esse comerciante ainda deve seguir com o valor antigo até comprar um novo estoque. Seu Walter trabalha há 15 anos no ramo e revela que esse é o décimo aumento no GLP só este ano, algo que desagrada não apenas aos consumidores. Infelizmente, a população tem que entender que esse aumento quem dá não é as revendas, quem está dando é o governo federal, é a Petrobras. E a gente só faz só repassar o aumento para o consumidor. Se a gente recebe o aumento, a gente tem que repassar para o consumidor. A gente não tem mais como suprir mais tanto aumento. Como a população sabe, só esse ano é o décimo aumento. Mesmo com o reajuste médio em Sergipe sendo de R$ 1,77 para as distribuidoras, o preço final, os usuários do botijão de 13 quilos, deve passar de R$ 75 para R$ 80, um aumento de R$ 5 em cada botijão. Seu Walter lembra ainda que os valores, assim como os produtos, podem variar de acordo com o tipo e marca do GLP. Hoje a média do gás hoje é R$ 75, com esse décimo aumento ele vai para R$ 80. E dizendo a população o seguinte, de gás para gás, ele muda de qualidade e muda de preço. Aqui em Sergipe a gente tem hoje seis marcas. Então cada marca tem o seu valor e também tem a sua qualidade de gás. Essa conversa de que o pessoal botou na cabeça que gás é a mesma coisa, não existe isso. Cada distribuidora ela vem com o seu tipo de gás. A Petrobras passa para a distribuidora um gás só, mas quando chega na distribuidora, cada distribuidora tem o seu tipo de gás.